KENT, UM ELEFANTE! Olá! Eu sou o Kent! Oba! O Luke está chegando com um carro de sorvete! Oi, Kent! Oi, Luke! Posso comprar um sorvete? Oba! Eu quero aquele amarelo! Pode ser uma bola só com granulado colorido! Ah! Obrigado! Até mais, Luke! Que gostoso! Ué? Ah, não! Caiu no chão! E agora? Fiquem sem sorvete! Olá! Oi, Tim! Comprei um sorvete quando fui comer! Ele caiu no chão! Ei! Eu tive uma ideia! O que você vai fazer? Ah! 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 O que você está procurando, Tim? Ah! A varinha mágica! E com uma laranja, nós vamos fazer... Uma bola de sorvete... Laranja! Agora, vamos pegar uma banana! E vamos fazer... Uma bola de sorvete... Amarela! A próxima fruta será... A pera! Com ela, vamos fazer... Uma bola de sorvete... Verde! Que fruta vamos pegar desta vez? Uvas! E com elas, vamos fazer... Uma bola de sorvete... Roxa! A última fruta que temos é... Maçã! E com ela, vamos fazer... Uma bola de sorvete... Vermelha! Oba! Olá! Vamos aprender as cores... Colorindo essas bolas! Primeiro, cada uma vai para o seu lugar em cada vaso! Agora, as torneiras de tinta podem se posicionar! Vamos encher o primeiro vaso com tinta vermelha! O segundo, vamos encher com tinta laranja! O terceiro será completado com tinta amarela! O quarto, ficará cheio de tinta verde! E o quinto vaso, vamos encher com tinta azul! Muito bem! Agora, podemos recolher as torneiras! E as bolas podem sair dos vasos! Estão todas coloridas! Uma bola para cada dedo! Hã? Êêêê! Vou estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas vermelhas! Hã? Êêê! Êêê! Manda outra! Vou estourar essa também! Uau! Quantas bolinhas laranjas! Hã? Hehehehe! Quero estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas amarelas! Hã? 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 Vou estourar a bola verde! Hã? 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 Oi, amigos! Vamos jogar futebol? Eu estou jogando bola com o meu amigo Lucas! Preparar e... chutar! Gol! Tudo bem, Lucas! Não fique chateado! Você também terá sua chance! Vermelho! Sim! Fiz um gol com uma bola vermelha! Vamos chutar mais uma vez? Será que eu consigo fazer outro gol? Se prepare, Lucas! Vai lá! Bomba! Muito bem, Lucas! Você defendeu desta vez! Parabéns! Eu queria ter feito um gol! Tudo bem! Depois tenta de novo! Verde! Claro! A bola que o Lucas defendeu era verde! Agora é a vez do Lucas chutar! Será que ele vai conseguir fazer o gol? Eu vou tentar defender! E lá vem! Que chutão do Lucas! Puxa vida! Puxa vida! Ele fez um gol! Ah, não! Parabéns, Lucas! Foi um belo gol! Que cor o gol irá mostrar agora? Rosa! A bola que o Lucas chutou era rosa! O Lucas chutará mais uma vez! Desta vez vou me esforçar muito pra defender! E lá vem ela! E... Outro gol! Ah, não! Eu queria muito ter defendido! Mas foi um bom chute! Parabéns, Lucas! Amarelo! Sim! A bola que o Lucas usou para fazer esse gol era amarela! O Lucas vai chutar no gol mais uma vez! Será que ele vai conseguir fazer outro gol em mim? E ele chutou! Está vindo bem rápido! Oh! Aham! Consegui defender! Yeah! Muito bom! Tudo bem, Lucas! Foi um bom chute! Azul! A bola que eu defendi era azul! Sim! Haha! Minha vez de chutar agora! Vou me esforçar muito para fazer um bonito gol! Se prepara, Lucas! Lá vai! Lá vai! Ah, não! O Lucas defendeu mais uma vez! Você é muito bom nisso, Lucas! Ah! Eu queria ter feito um gol! Mas foi uma bonita defesa! Parabéns, Lucas! Laranja! Laranja! A bola que o Lucas defendeu era laranja! Muito bem, Lucas! Divertido! Tchau, amigos! Tchau, amigos! Até a próxima! Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou o Kent, o elefante! E veja, estou debaixo d'água! Uh! É tão divertido! Vou aprender como colorir! E todos os diferentes peixes e coisas que vivem debaixo d'água! Você pode me ajudar? Uh! É um tubarão! Vamos pintar de azul! Muito bem, peixinho! É azul como o mar! Yay! Azul tubarão! O que vem por aí? Uh! Um polvo! Vamos pintar de roxo! Lindo! Uau! Ficou lindo! Yay! Polvo roxo! O que vem agora? Um caranguejo! De que cor pintamos ele? Vermelho! Que ideia ótima! Um caranguejo vermelho! Você está indo muito bem, peixinho! Yey! Caranguejo vermelho! O que vem agora? Uh! Um golfinho! De que cor é o golfinho? Pintamos de cinza o golfinho? Ficou ótimo! E... Acabou! Yey! Um golfinho cinza! Brilhante! Uh! Um peixe verde, eu acho! Esse peixe está lindo em rosa e verde! E olhe! Ela está usando uma coroa! Deve ser uma rainha! Yey! Brilhante! Olá, tubarão! Tubarão azul! Olá, polvo roxo! Oi, caranguejo vermelho! Olá, golfinho cinza! E sua majestade, peixe verde! Muito bem, crianças! Vocês fizeram um ótimo trabalho! Tchau! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yey! Tchau! Tchau!